A CIDADE NO BRASIL Não, porque é o fantástico do torneio, tudo foi isso, é que nunca tive uma mão que perdesse, estão de muito à frente. E agora, olhando para a Final Table, estás preocupado com algum jogador? Pá, não, tenho noção que na Final Table tem jogadores de muito bom nível, mas vou tentar fazer o meu jogo e vamos lá ver o que é que dá. Espero bem que sim. É desta vez que os vocês levam um prémio para casa? O prémio já levaram, não é? O primeiro lugar? O primeiro, pá, era ótimo, mas não sei, pá, custava que sim. Muito bem, e é com a força dos acerianos que vamos voltar para o live report do PograPT.com. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL